Devido a eu ser um ciclista, eu vi a necessidade de estar fazendo esse estudo como mecânico. Já conhecia o trabalho da escola, devido a outros colegas fazer o curso, falar muito bem. Teve esse contato, vi o que eles fizeram, e aí a gente foi começando a seguir as redes sociais da escola e ver que o conhecimento era aquilo mesmo. E eu sabia que não ia ser fácil, porque eu sou ciclista, amador, não mexi na minha bike, por questões de cuidados mesmo. Foi um apoio primeiro da minha esposa, ela me incentivou para a gente, no futuro, temos um planejamento para abrir a loja, enquanto isso eu vou estar pondo em prática o que eu aprendi aqui, da minha própria patroa também, que eu ainda não trabalho nesse ramo de bicicletas, ela também me incentivou, minha cunhada, e sempre quis empreender no ramo de bike por gostar dela. O mercado está crescendo, já cresceu muito, mas a gente vai crescer mais. Com o decorrer dos anos, eu quero buscar sempre inovar, ver as necessidades dos clientes, colocando no lugar do cliente, que hoje eu me coloco. Então, a carência que teve na cidade fez eu correr atrás do curso. Aí, eu abrindo essa loja, sempre vou estar pesquisando para estar sempre evoluindo no decorrer dos anos. No momento, eu não divulguei ainda, eu estou fazendo o meu curso aqui, vou pôr em prática ainda, e assim que a gente começar a divulgar da loja, eu vou começar a trazer já para a manutenção, eu vou comprar uma ferramenta antes de abrir a loja, e quando eu abrir, as pessoas já me conhecem bem, por ser uma cidade pequena, já tem um carinho muito grande por nós, e a gente por eles também, e acredito que vai dar certo. Desafios, né, todo dia a gente tem um, né, então, por isso mesmo que existem os colegas aí para tirar qualquer dúvida que o desafio, né, ele vem e a gente vai passando por cima, a gente vai eliminando cada um, dia a dia. Então, eu acredito que a gente consegue sim, né, tendo foco, consegue vencer.